Nós estamos aqui para mostrar mais um selecionado Jump Training Showroom SCA Jardim Paulista Escola Pan-Americana São trabalhos selecionados à conclusão do curso de Design de Interiores da Escola Pan-Americana de Arte Esse é o trabalho da Karina Marim, é a sala do DJ E é um trabalho bastante criativo Ela usou materiais muito inesperados Fez uso da iluminação e transformou um espaço totalmente diferente hoje na loja Que é a nossa vitrine, ela mudou totalmente a funcionalidade do espaço A iluminação foi muito feliz Usou LED na base desse imenso sofá Escolha de cores, muito feliz Cinza, azul, dourado queimado A disposição dos produtos na planta também foi bem interessante Mas uma coisa que nos chamou a atenção, além dela ter trabalhado a planta toda da loja Que não era um pré-requisito, as pessoas poderiam ter escolhido um espaço unicamente E ela fez questão de criar essa unidade na loja Como um todo, e ela fez um trabalho que nos chamou muita atenção Que ela transformou tudo Na verdade, nada do que vocês estão vendo nessa planta É o que nós temos hoje na loja Mas uma coisa que nos deixou muito felizes Foi o fato dela ter criado um espaço Onde hoje é nossa cozinha, ela transformou em sala de TV E onde hoje é o que nós chamamos de espaço do aeromodelista Ela transformou em cozinha gourmet Com uma peculiaridade Essa cozinha gourmet invade essa área onde nós estamos aqui Que é a área externa Então isso faz com que a loja tenha um fluxo contínuo E você não tem mais um canto perdido Um beco Que hoje a nossa loja, como esse espaço é fechado A pessoa não consegue voltar Ela chega nos banheiros e volta para poder retomar a área externa E com essa solução, nós achamos muito feliz da Karina A pessoa consegue circular quase que um moto contínuo pela loja como um todo O uso das cores ficou bem sofisticado Ela trabalhou bastante a iluminação O uso das cores, você vê que ela trabalha o cortenho, o preto, o azul, aquamarine, cinza, grafite Eventualmente um amarelo, um dourado Mas aqui ela também nos brindou com a criação de um novo móvel Que é uma estante Que é uma característica da irregularidade dos planos E ela acentua isso usando cores diferentes para cada plano E ele tem uma sofisticação a mais Que é a abertura das portas Você abre duas ao mesmo tempo Transformando o vão num espaço muito maior de acesso E isso nos encantou muito Além da composição como um todo E também uma preocupação de uso dos materiais da SCA E principalmente ela tem uma mão muito boa para a iluminação E assim como um todo